Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos aqui no YouTube pra você. Antes de qualquer coisa, já gostaria de te lembrar de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e marque o sininho que tem aqui embaixo pra receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, beleza? Bom, hoje é sábado e nós estamos no nosso quadro Pergunte ao Bona. Então, hoje eu vou responder a pergunta de um de vocês, né? Então sempre que você tiver uma pergunta e quiser que eu responda, você coloca aí ou embaixo desse vídeo ou nas minhas mídias sociais com a hashtag Pergunte ao Bona, que eu vou selecionando algumas ao longo do tempo e vou dando a resposta, beleza? Bom, então hoje a pergunta é do Guilherme Vieira. Qual é a pergunta que o Guilherme me fez? André, eu estive comparando alguns fundos e percebi que vários fundos multimercados possuem um gráfico de rentabilidade bem tranquilo, com pouca volatilidade e geralmente acima do CDI. É um bom investimento para um investidor ansioso, com coração fraco, que não curte muitos altos e baixos, né? Então, tá aí a pergunta do Guilherme. Guilherme, vamos pensar um pouquinho. Essa história de multimercado, ela acaba tendo uma complexidade maior de você avaliar um fundo de investimento. Então, primeiro você tem os fundos, vamos pensar o seguinte, você tem primeiro os fundos DI, fundos de renda fixa aqui, num ponto, e você tem os fundos de renda variável, de ações aqui na outra ponta. Entre essa ponta e outra, você tem um mundo de multimercados. Então, você pode ter um multimercado muito próximo à renda fixa e você pode ter um multimercado muito próximo à renda variável. Então, você pode ter multimercados de alta volatilidade e multimercados de baixa volatilidade. Você está mencionando que você encontrou vários fundos multimercados de baixa volatilidade, né? E se isso faria sentido para quem tem um perfil um pouco mais conservador? Sim, faz sentido, sim. Na verdade, o multimercado é um tipo de fundo que o gestor tem a maior liberdade para poder tomar decisão. Então, um fundo de renda fixa, o gestor só vai poder investir em ativo de renda fixa. Um fundo de ações, ele vai ter que ter grande parte da carteira, mais de 67%, em ações. Então, o multimercado é onde o gestor tem maior liberdade. Então, você tem que realmente ter informação do que aquele fundo faz, porque senão, às vezes, ele pode estar tendo um desempenho que você acha que aquilo vai se repetir e pode se modificar. Então, uma das formas de você ver é olhar a volatilidade, para pelo menos, não para você dizer que aquela rentabilidade passou vai se repetir, mas para você saber o nível de risco ou de oscilação que aquele fundo tem. Então, se um fundo multimercado de baixa volatilidade está disponível, você encontrou e ele pode render um pouco a mais do que o CDI, ele pode, sim, para um investidor conservador ser uma alternativa. Agora, o que você tem que pensar é o seguinte, você tem que pensar que na própria renda fixa, nos fundos de DI, nos fundos de renda fixa e nos ativos de renda fixa, como CDBs e tudo mais, você já vai ter algumas taxas interessantes. Então, por exemplo, se você tem um CDB lá para dois anos, com 114% do CDI em um banco pequeno, por exemplo, essa é uma boa rentabilidade. Então, será que vai valer a pena procurar um fundo multimercado que pode te dar aí 110% ou 111% ou os mesmos 114%, sendo que você tem um ativo de renda fixa? Então, o que você tem que ponderar é isso, em que aspecto esse fundo vai se encaixar na sua carteira. Porque quando ele tiver muito pouca volatilidade, então a expectativa de rentabilidade acima do CDI também é muito menor. Então, às vezes, ele vai ficar próximo da renda fixa e por que ir para um multimercado se você pode ter um ativo de renda fixa ou um próprio fundo de renda fixa com a rentabilidade aproximada? Então, ele tem que ter um prêmio de risco por essa volatilidade um pouquinho maior do que a renda fixa, entendeu? Senão, não faz sentido você ir para um multimercado. Então, é só esse ponto que eu acho que você tem que analisar, mas, sem dúvida alguma, um fundo multimercado de baixa volatilidade pode ser adequado para um investidor conservador, sim, faz todo sentido, né? Porque não vai ter variações e é isso que deixa o investidor normalmente ansioso, né? Beleza? Então, essa dúvida do Guilherme aí sobre multimercados foi muito interessante, por isso eu selecionei e coloquei aqui. Então, se você tem uma dúvida também, pode colocar aqui embaixo do vídeo com a hashtag Pergunte ao Bona, tá? Que aí eu vou selecionando e vou respondendo. Não se esqueça de ir no blog de valor.com.br e cadastrar seu e-mail e, de novo, se cadastre aqui no nosso canal do YouTube e marque o sininho que tem aqui embaixo para sempre receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Um abraço e até o próximo sábado.